Olá pessoal, estamos de volta com o top 5 do games dos mais desesperados de 2010. Eu gostei muito do 64, é que eles só combinavam, eu gostei muito, eles são tão ruins que a própria Konami não considera, você sabe, né? Que rima como? Malagueta. Malagueta, que rima com faceta. Faceta. Você pegou as drogas? Não, eu achei ruim, eu falei, que isso, que usando é melhor que Rainbow. Aqui são todos os jogos de ação, muito violentos, gráficos bem detalhados. O que mais esse jogo tem, você sabe, eu quero ver, eu quero ver. ... E aí E aí E aí